Música Bom, eu vim de Jiquié, eu nasci em Jiquié e mori lá até os 17 anos. Aí, com 18 anos eu vim para aqui fazer vestibular e fiz um vestibular para geologia. Não tinha muitas afinidades com o tema, mas também não tinha com nenhum outro. Mas, passando no vestibular na Universidade Federal, nos primeiros semanas logo, eu soube de um curso de cinema, um curso livre de cinema da Bahia, ministrado por Guida Araújo. Eu não tinha nenhum histórico familiar de incentivo, de estímulo, de formação, de tendência, de vocação, que me levava a trabalhar com a imagem, ou imagem parada, ou imagem de movimento. Não tinha. Mas tinha um imaginário muito forte dos filmes que eu assisti desde a infância, principalmente na adolescência e início da juventude, lá em Jiquié. Jiquié tinha três cinemas na época e toda a minha geração, uma das atividades, assim, culturalmente falando, mais expressivas era frequentar as matinezas, as suerezes desses cinemas. Aí eu resolvi fazer o curso de Guido, tinha aproximadamente 30 pessoas e no final do curso, era um curso não muito longo, um mês aproximadamente. No final do curso, Guida Araújo disse, olha, tem um pessoal de duas produções nacionais, duas grandes produções, que estão aqui na Bahia. Uma é Tenda dos Milagres, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, que era um grande cineasta brasileiro, e a outra era Dona Flor e Seus Dois Maridos, dirigido por Bruno Barreto. Eles estão precisando de estagiário, alguém topa? Aí eu e mais dois levantamos a mão, né? E aí Guido orientou que a gente procurasse Tizuque Amazaki, que era assistente de direção de Nelson Pereira dos Santos. A gente foi procurar Tizuque lá na Rua das Laranjeiras, aqui no Pelourinho, local onde eles estavam estabelecidos ali. Mas a gente não achou Tizuque, Tizuque não estava. Aí o pessoal queria desistir, eu digo, vamos procurar o pessoal de Dona Flor, ela ir na Alfredo Brito, ali na rua, aquela rua principal ali do Tigo Nina Rodrigues. Aí fomos procurar o pessoal de Dona Flor, na mesma hora, no mesmo dia, e o pessoal de Dona Flor nos abraçou, nos acatou. Jovens, para trabalhar de graça, eles não iam pagar, quem é que não queria, né? E aí eu comecei a trabalhar como assistente de Emiliano Ribeiro, que era o primeiro assistente de Bruno Barreto. Emiliano assistente do Bruno Barreto, que era o diretor, e eu assistente do Emiliano. O que é que eu fazia? O Emiliano percebeu que eu tinha um jeitinho para determinar das coisas e me botou para selecionar, inscrever, selecionar, receber e entregar para ele toda a figuração. Toda a figuração de Dona Flor, fui eu que fiz. Ele chegava para mim e dizia, ó, preciso de cinco crianças de oito a nove anos, preciso de quinze adolescentes, preciso de dez mulheres de trinta a cinquenta anos, com essas características, e eu ia pegar todo o fichário desse pessoal. Ao mesmo tempo que Dona Flor foi uma grande produção, se divulgou bastante aqui na Bahia, e todos os dias chegavam dezenas de pessoas para se inscreverem como figurante. O figurante ganhava trinta cruzeiros por dia. Então, eu escrevia, e a partir dessa ficha, com a fotografia e com os dados da pessoa, com a demanda do Emiliano, eu selecionava, passava um telegrama no mesmo dia, até meia-noite eu ia para o correio lá do comércio para enviar os telegramas. No outro dia de manhã, eu já recebia esse pessoal, conduzia para o figurino, para vestir, e entregava para o Emiliano eles prontos. Então, trabalhei nessa figuração durante dois meses, mas aí eu percebi que eu estava trabalhando bem, estava trabalhando muito, estava trabalhando bem, portanto, seria merecedor de uma remuneração. Fui procurar o Raimundo Higino, que era o produtor executivo, e digo, Raimundo, eu estou precisando de uma grana. As coisas aí se movimentam, tem custo. Aí ele começou a me dar uma grana por semana, as pessoas, todo mundo recebia por semana. Era 300 cruzeiros por semana. Então, eu fiquei feliz e trabalhei lá mais uns três ou quatro meses. Terminando Dona Flor, surgiu uma outra grande produção franco-brasileira, Pastores da Noite, dirigido Marcel Camus, célebre, tinha ganho Palma de Ouro em Cana, em 1962. Então, o Pastores da Noite tinha uma produção de peso, muito maior que a Dona Flor. A Dona Flor era grandiosa, mas Pastores da Noite era muito maior. E o pessoal me indicou para trabalhar cumprindo a mesma função em Pastores da Noite, sendo assistente do Sani Scherkes, que era assistente do Marcel Camus. Então, o Sani era assistente de direção do Marcel Camus, e eu era assistente do Sani. Só que o Pastores da Noite tem uma particularidade, que eu já fui dando um preço. Eu pedi mil cruzeiros. Quase, algumas vezes mais, três ou quatro vezes mais, do que eu ganhava em Dona Flor. E o pessoal não topou. Eles acharam demais. Pô, é muito caro. Paz de baixo. Então tá, eu não vou não. Aí eu fui para casa. Quatro dias depois, eles me mandaram me buscar. E eu fiquei trabalhando com Pastores da Noite, alguns três meses, ganhei um dinheiro muito grande, muito bom. E, em 77, depois fiz alguns outros, super oito, algumas coisas. Fiz curta também, 35 milímetros. Tudo em funções absolutamente secundárias. Fizemos um curta, 35 milímetros, chamado Diga aí, Bahia, dirigido por Álvaro Freire e Roberto Moura, que é Antônio Luiz Mendes, um grande fotógrafo, trabalhou com fotografia. E fizemos algumas coisas de super oito. Mas em 77, acabou o boom do cinema na Bahia. Não do cinema baiano. O cinema na Bahia acabou. Aí eu achei que eu já estava com a proximidade, com o envolvimento, com o gosto, com a facilidade de trabalhar com imagem. E migrei de imagem em movimento. Uma função secundária, absolutamente secundária, sem criar, sem nada, para a imagem parada. Que aí, com absoluta autonomia de poder criar, aí fui fazer fotografia. Trabalhei com fotografia até 1990. Quer dizer, trabalhei 13 anos com fotografia. E em 1990 eu volto a trabalhar com imagem em movimento. Volto a trabalhar com cinema. O fotógrafo, a pessoa que cria uma imagem, ou imagem parada, ou imagem em movimento, é bastante diferente de quem cria palavras. Que é a linguagem verbal, ou oral, ou escrita. A linguagem verbal. Então, a linguagem visual, a linguagem das imagens, mas não somente das imagens. Pode ser também uma pintura, pode ser um desenho. A linguagem visual tem outra concepção. Tem outra construção. Tem outro investimento na construção. Ela lida, basicamente, com símbolos, signos visuais que têm a característica maravilhosa de permitir ser lido, ser entendido, ser compreendido pelas pessoas de forma diferente. Ninguém lê uma imagem do mesmo jeito que a outra pessoa. determinada imagem, alguém pode ver essa imagem e não significa nada para ela. Para uma outra pessoa, algum elemento que faz parte dessa imagem pode remeter a lembranças dolorosas ou prazerosas. Mas pode remeter a lembranças e tem um significado muito forte para ela. Então, a fotografia tem essa imagem, digamos assim, melhor dizendo, tem essa característica que eu considero maravilhosa. Quer dizer, ninguém faz uma imagem, ninguém faz um filme, já que a gente está tratando mais do audiovisual, imagem e movimento, ninguém faz um filme que é aceito da mesma forma por todos. Eu acho que cada filme tem seu público. Alguns rejeitam, outros abraçam. E que isso que é o bom, que isso que é o rico, que é essa condição de compreender a diversidade. A diversidade tanto na forma de viver quanto a diversidade na escolha daquilo com o que você quer ver, que você quer conviver, que você quer presenciar, que você quer valorar. Os valores culturais são distintos. Tem pessoas que gostam de um tipo de música, tem pessoas que gostam de outro tipo, tem pessoas que gostam de uma linguagem artística, é isso que é bonito na humanidade, essa diversidade. Então, eu acredito que o fotógrafo, não que ele tenha conflito com o texto, com a linguagem verbal. Eu mesmo não tenho. Eu, por exemplo, tenho uma paixão muito grande por história. Mas é a história social, a história dos movimentos sociais, e, particularmente, a história do povo negro na Bahia e no Brasil. Então, para mim, construir imagens que falem sobre isso de forma positiva, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que recuperar escritos de outros e de outras. Até porque a fotografia e a imagem de movimento é recente, do ponto de vista histórico falando. A fotografia surge em 1839, o cinema surge em 1895, é muito pouco. Atualmente, eu estou fazendo um documentário sobre a Revolta dos Búzios, que é o movimento que ocorreu na Bahia, em 1798, e você não tem fotografias, você não tem desenho, você não tem pintura, você não tem imagem, você não tem uma iconografia diretamente ligada ao tema. Você tem iconografias que dialogam, paralelas, que constroem uma transversalidade, mas não diretamente ao tema. E eu estou construindo um projeto que é um documentário, que é um filme sobre esse movimento. Para isso, eu tive que ler muito, estudar muito, pesquisar muito, ou seja, eu tive que beber na fonte da escrita, do texto. Então, eu não posso me contrapor ao texto, eu não posso dizer que eu não gosto, eu adoro o texto, é dele que eu me alimento para poder construir imagens. Então, eu acho que não há um conflito. Há uma condição melhor de você construir, de você criar, de você expor. Agora, é mais difícil também, porque a tua obra é uma obra subjetiva, é uma obra que não agrada a todos, é uma obra que tem mais riscos. É difícil você... Não é fácil a profissão de quem trabalha com cinema, porque às vezes você leva 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos, e aquela obra pode se consagrar em um dia ou pode derrubar nesse mesmo dia. Para você se recuperar, outro processo longo. Não é fácil, não. No entanto, o não ser fácil é algo extraordinariamente desafiante. Atualmente, cada vez menos a gente usa o termo cinema e usa mais o termo audiovisual, porque esse conceito mais tradicional do cinema, que é um conceito correto, estava muito ligado ao cinema produzido pela película, que é um suporte físico que tinha um custo alto, o acesso a ele era alto, demorado, lento, você tinha que captar a imagem, revelar a imagem, montar. Então, era um processo que nem muitos tinham acesso. E a tecnologia, nos últimos 30 anos, 20 anos, 15 anos, revolucionou, criou uma revolução na condição de você captar a imagem. hoje o digital supera a imagem da película. Até porque a película, como é formada por grãos de brometo de prata, quanto mais se amplia esses grãos de brometo de prata, mais a indefinição se faz presente. Ela tem limite. Ela tem limite de expansão à fotografia em película. uma grande projeção tem, aparece a indefinição mais evidente de que é uma projeção mediana, de porte médio. A fotografia digital não tem limite. O limite é a tecnologia que vai dar. Hoje se faz em Full HD, a maior parte das produções independentes, migrando rapidamente, estão migrando para o 4K, boa parte já das produções independentes já estão em 4K, mas já se fala em muitos outros, em 8, 16, no Japão, se fala. E vai crescer muito mais. Isso não vai ter limite. Por isso que a gente não sabe direito como é que vai se colocar no futuro esse audiovisual, esse cinema. Agora, eu acho que não é por aí o entendimento de quem produz um cinema independente. Não é o que a tecnologia vai apresentar. O que eu acho fundamental é assim, essa tecnologia digital ela revolucionou e democratizou o acesso. Eu dirigi o meu primeiro filme quando eu tinha 33 anos. Não, deixa eu ver. eu tinha 35 anos quando eu dirigi o meu primeiro filme. Eu levei 4 anos para dirigir um outro, depois levei 11 anos para dirigir um outro, depois mais 4. Eram uns cursos muito grandiosos que você não tinha acesso. então hoje nós temos na Bahia hoje 325 produtoras de audiovisual. Nos anos 70 quando eu comecei a trabalhar com cinema tínhamos 8, 9 só. Só quem tinha eram as grandes, não tinha pequenas produtoras. Eram as grandes, poucas grandes que faziam a mescla e a mistura entre o cinema e a publicidade. Hoje são 325, hoje todo mundo produz e todo mundo veicula. Então tem a veiculação comercial, tradicional das salas de cinema mas essa está cada vez mais secundária. Você tem a outra veiculação através das redes sociais, através da internet, das redes sociais que essa que é o grande trunfo, esse que é o grande canal hoje, essa que é a grande janela hoje. E isso permite com que as pessoas possam produzir até mesmo com equipamento simples ou aparelho de celular. Eu acho isso extraordinário porque não só você possibilita, você cria a possibilidade das pessoas criarem obras de arte e há uma necessidade latente do ser humano em criar obras de arte, em exercitar uma criatividade. Precisamos tanto disso, esse exercício da criatividade, porque senão a gente fica nessa vidazinha burocrática, administrativa, convencional, tradicional e ninguém aguenta. Aí dá um tilt na cabeça, aí você entra no estresse, na depressão, no desânimo, na tristeza. Então, a arte te possibilita a alegria, a transgressão, acreditar no teu potencial de construir algo novo. e a tecnologia baixa, a custo baixo, te permite criar arte de forma mais autônoma, mais independente, com custo baixíssimo. Então, a tecnologia é importante não só por isso, mas também pela capacidade extraordinária de perenizar uma vivência. E perenizar a vivência é construir a memória. Então, se você, no futuro, eu tenho, até os 18 anos, eu devo ter 15, 20 fotografias. até os 18 anos de vida, eu devo ter 15, 20 fotografias. Até os 18 anos de minha vida. Eu tenho uma filha de 12 anos que deve ter mais de 5 mil fotografias. Dos primórdios ela bebê, até hoje, ela com 12. A memória dela vai ser diferente da minha. Eu busco recuperar o imaginário, quando eu vejo uma das poucas fotos que eu tenho, eu digo, poxa, aquilo é tão valioso para mim. Então, ela vai ter uma memória da sua infância, da sua adolescência, que ela agora está na adolescência, totalmente diferente da minha, porque ela vai encontrar perenizado instrumentos que permitem essa apropriação dessa memória, dessa vivência que ela teve. Então, o primeiro momento que ela andou, ela tem fotografias, o primeiro movimento que ela fez, tentando andar. Primeira vez que ela foi para uma rua, que foi para um carnaval, ela tem esses registros todos. Então, a tecnologia permite isso também, quer dizer, perenizar uma memória recente, contemporânea, que no futuro vai ter um valor extraordinário. Minha filha hoje não dá valor nenhum a essas 3 ou 4 mil fotos que ela tem, ou 5 mil fotos que ela tem. Não dá valor nenhum, ela acha que aquilo é bobagem. Mas quando ela tiver daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos, aquilo vai ser extraordinário para ela. Então, nesse momento que é produzir essa memória vai ter o valor reconhecido devido. Então, eu acho que isso é fundamental. Nenhuma obra é marco zero. Então, você constrói as obras porque você bebe em fontes anteriores a que você construiu, que você criou. Se ela não é marco zero, então, é necessário permitir que outros se inspirem nela também, para criar outras. isso é fundamental. Você não pode criar a sua bebendo na fonte de outros e dizer, bom, agora ninguém mexe mais na minha porque é minha. A sua autoria é justa, é legítima, é importante. Agora, essa possibilidade de ela ser acessível é fundamental. Até porque a gente também está, nós construímos as coisas de uma forma muito coletiva, de uma forma, quer dizer, nós existimos porque a condição nossa atual de existência é porque anteriores a nós, muitos lutaram e morreram até mesmo para que a gente tivesse essa condição hoje de liberdade, de bem-estar social, de expressão artística, de estudo, de pesquisa, alguém desenvolveu bastante tecnologia para que eu pudesse usar hoje, captando a imagem com uma definição altíssima. Então, eu acho que essa condição de você e as redes de comunicação, que são muitas, não somente através da internet, as redes de comunicação, através dos bairros de periferia, dos grupos de jovens, através do interior, das comunidades quilombolas, quer dizer, isso hoje proporciona uma rede fabulosa de intercomunicação, as pessoas estão se agregando e agregando, assim, naqueles objetivos que consideram corretos, consideram justos. Eu acho que a tendência que a gente tem no mundo é um pouco mais isso, é você produzir obras que tenham mais acesso, essa tecnologia está cada vez mais... Não adianta você criar patente, você registrar, você fazer isso, porque isso é bobagem, isso é o jogo do capitalismo. E a gente tem que fazer a contra-hegemonia disso, fazer o contrário, quer dizer, ao mesmo tempo que as pessoas têm que reconhecerem, têm que reconhecer a criação e o trabalho de quem cria, tem que saber que essa criação tem que estar disponível. Eu lhe digo isso não só na teoria, eu falo isso na prática, os filmes, eu fiz quatro filmes longa-metragens até hoje e uma série para a TV. Todas essas produções e alguns outros curtas, o médio, todas essas produções pertencem a quem quisesse apropriar delas. Esse é o termo que eu uso sempre. Porque imagine, não, não exibe aqui, não exibe ali, porque isso é meu, as pessoas têm que ter acesso. E eu tenho essa felicidade de... As produções que nós construímos ao longo desses anos todos, as pessoas se apropriarem. Eu converso em congresso de professores, por exemplo, muitas vezes com um grupo de professores e eles falam sobre os trabalhos que eu fiz sem saber que fui eu que fiz e continuam sem saber menos da conversa que a gente tem. Não é importante para mim, eu dizer para eles que foi eu que dirigi Quilombo da Bahia, por exemplo. Importante eles falarem sobre Quilombo, dizer que tem em casa o DVD ou que tem a fita VHS e agora tem o arquivo digital e eles se apropriarem daquilo. O importante é isso. Não é? A minha vaidade não se expressa nessa identificação direta, a minha vaidade se expressa em saber que uma obra que eu fiz tem essa função social, tem essa importância social, tem essa apropriação social. Isso que eu acho fundamental. Quem não for por aí vai pelo caminho da frustração, porque o esquema comercial dos grandes filmes, das grandes produções, das grandes circulações e grandes distribuições, é para poucos. Eu dei um dado que na Bahia você tem 325 produtoras. Quantos realizadores você tem? Quantos cineastas? Quantos roteiristas? Um nome muito maior que esse? Certamente. Agora, quantos desses tem seus filmes veiculados em salas comerciais? Pouquíssimos. Você conta nos dedos e não preenche duas mãos. Pouquíssimos. Agora, você tem que construir outras formas de veicular sua obra. E aí, o YouTube, e não somente o YouTube, o YouTube é um primeiro momento de um instrumento que teve um êxito extraordinário, um sucesso extraordinário, mas hoje está se criando outros. Está se buscando outras formas. As pessoas estão circulando. Nós estamos indo para os eventos, os congressos, como nós vamos, a gente coloca um computador e as pessoas fazem fila com o seu pendrive para pegar o movie das produções da portfólio. e, às vezes, é 20, 30, 40, 50 pendrives que entram. E aqueles pendrives vai ser um multiplicador da distribuição dessas obras também. Então, é o YouTube também, mas não é somente ele. É também a outra forma mais interpessoal, mais direta, de maior pertencimento, porque se alguém faz um movimento de ter acesso àquele arquivo digital, se ele faz esse movimento, mesmo que ele valoriza aquilo. Jamais, se não desse importância, ele não iria fazer esse movimento. Então, eu acho que a tendência, a tendência, a saída alternativa para quem quer ter sua obra veiculada é abrir para essa apropriação mais coletiva. Abrir para essa, obviamente, dentro do seu nicho, obviamente, dentro do seu público, obviamente, dentro do seu grau de interesse. Você me falou que tem um documentário sobre a ditadura militar, em Feira de Santana, e eu tenho muito interesse nesse tema, pretendo, inclusive, fazer um projeto nesse tema. Então, eu tenho interesse em assistir. Obviamente, tem outras pessoas que se interessam por outras coisas, importantes também, e que não têm interesse nesse tema. É assim mesmo, é essa diversidade que a gente tem que, que está se deparando com ela no dia a dia, né? Isso é positivo, né? Se todo mundo se interessasse por uma coisa só, a gente estava dentro d'água, porque essa coisa poderia ser a que eu não gostasse, ou a que eu não gosto, já pensou? Se todo mundo gostasse de Axé Music, eu estava perdido. Eu não gosto. Respeito quem faz, mas eu não gosto. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, de você ter essa condição de ter sua obra mais acessível, mais fácil, e isso é muito importante. e isso é muito importante. E isso é muito importante. E isso é muito importante.